Fala pessoal, Shark Tuchinera chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Low, quem encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar dessas batalhas é só me seguir nas redes sociais que eu sempre peço batalhas por lá, o link tá na descrição do vídeo junto com o grupo Mega Gen Com o grupo de Pokémon do Brasil, pessoal, e vamos ver o que o Low trouxe pra enfrentar o time dessa semana Time aí, campeão do torneio 12K do canal, time aí do Vitor Maia, se você perder a seleção semana, vá assistir porque esse time tá bem legal E por favor, pessoal, voltem lá no negócio da camiseta, o link tá aqui na descrição do vídeo, pessoal, por favor, voltem lá E velho, o Low, gente, que time tenso, o Low tá trazendo o time de Mega Aerodactyl, a Nidoking, faz muito tempo que eu não vejo A Lomomola, a... Ah, Frostless, 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 a Heracross e o... a Mungus, a Mungus também faz muito tempo que eu não vejo Possíveis leads ou Aerodactyl pra tirar a Mega logo Ou... a coisinha ali, pra tentar acertar Spikes Que de qualquer maneira é muito tenso Mano, eu vou começar com o Crobat Minhas caixas eu vou começar a latir logo agora Mas eu vou começar com o Crobat aqui E ver no que vai dar essa batalha, velho Bora ver, bora ver se dá certo Boa sorte aí, Low, esse seu time tá muito legal, velho E o objetivo da semana é ganhar duas batalhas, velho, é ganhar duas batalhas e matar minha cachorra pra ela parar de latir, velho Não, mentira A bichinha Mas, velho, vamos ver, vamos ver se eu consigo ganhar duas essa semana Vai ser muito tempo, esse time do Low tá bem montadinho, mano, nossa senhora Nossa senhora, vai ser muito tempo quebrar esse time Então eu vou começar aqui com o nosso Gramby Bat Ele vai começar com o Frostless, como era de se esperar O Frostless aí pode ser Tals Hazards Eu vou dar o U-turn de qualquer maneira Só pra quebrar o possível Foco Sash desse bicho Ele, dificilmente, ele vai ser Scarf, exato Então eu posso dar o U-turn aqui e quebrar o Sash E aí, Cursed Body vai ativar Provavelmente uma Layer de Spikes vem primeiro O Frostless é um bicho muito rápido, eu só tenho, e todo mundo é lento Eu vou entrar com o Caesar, de qualquer maneira Se ele preveu e dá Raiden Power Fire, é bom pra ele Se ele tiver, claro Mas eu vou entrar com o Zell Ranger Ele vai dar o Ice Beam direto, ok? Ice Beam saindo Tirar um pouquinho de dano do nosso Caesar e Leftovers vai curar a gente Ainda bem que o... Que o Freeze não aconteceu Eu vou dar o Bullet Punch porque tem prioridade E a entrada dele pra Bullet Punch é... A Lomomola ou... Não, mas de qualquer maneira De qualquer maneira eu vou dar o Bullet Punch aqui pra ver se a gente já se livra desse Frostless Ele vai tirar, era bem... Bem... Tava na cara que ele ia sair, velho Mas eu já descubro pelo menos o item da Lomomola Vamos ver o Bullet Punch saindo Vamos ver se o Rock realmente é Leftovers Não afetivo... Leftovers, ok Leftovers vai sair Nos dois Pokémons Tirei nada do Mega Lovidista O Leftovers dele saiu primeiro do que o do Caesar Isso é bom notar Então eu não vou dar U-Turn aqui Porque ele vai ser mais rápido E vai conseguir dar um Scout de alguém Ele tem entrada pra 10 Vai ter um Among Us, shit Porque eu quero muito O que dá pra fazer é ir pro Mew estourar um Z-Move Porque a entrada dele pra Psych É absolutamente zero Então se ele dá um golpe de status no Mew não tem problema Não tem problema Que o Mew é até Special Não tem problema Vamos pro Mew aqui Vamos pro Mew E eu vou estourar o Z-Move em alguém O Wish vai ser levantado, ok Agora A grande questão fica Ele vai tentar trocar Ou vai dar o Protect? Porque se ele der o Protect aqui Eu vou dar o Nest Plot de graça na cara dele, velho Eu vou dar o Nest Plot porque eu acho que ele vai trocar Ele vai ficar Ele vai trocar, caramba O que você foi? Among Us Nossa, piada, velho Piada, piada, piada Nest Plot saindo Among Us entrou, velho Mas de novo O time dele não tem entrada Psych Não tem Ah, se ele for Assault Vest Eu ainda sou 1.000 mais 2 Eu acho muito difícil Mas Muito difícil ele sobreviver Mano, eu vou dar Psych Eu não acho que ele vai sobreviver Ele vai tirar o Among Us Vai sacrificar alguém? O Frosmas, ok E eu não estou Eu não estou Eu não estou Tá bom Então Então O nosso Psych Que vai sair Vai matar O Frosmas E não vamos jogar Com Spikes em campo Ele não tem Pokémon Que mate Só o Heracross Só se for Scarf Só se for Scarf Aí entrou o Heracross mesmo Ele entrou muito rápido Com esse Heracross, velho É muito difícil Ele não ser Scarf É muito, 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 muito difícil Ele não ser Scarf nesse bicho Ele tem que vir um Megahorn, velho O Knockoff não mataria o meu Eu pelo menos acho que não mataria Eu, pô Que Blastoise Eu quero ir pro Gramp Bat Mas se ele der o Knockoff Não, mas ele vai ser Scarf Então não adianta ir pro Gramp Bat O Blastoise, então É que o Blastoise não é defensivo, velho Qualquer um que eu entrar Vai tomar uma porrada muito forte Não tenho muita escolha Não tenho muita escolha, velho E o Mew Ainda o Mew é necessário Caceta Loyalty, loyalty, loyalty Mano, eu vou pro Gramp Bat De qualquer maneira Eu quero descobrir que golpe Ele vai se fechar Deixa eu botar o nosso Mew Vai com o Gramp Bat Ele vai dar um Megahorn Ainda bem que ele entra em Gramp Bat Então eu com respeito Vs. 4 Nice, nice Ele não podia arriscar, velho Era um 1000 mais 2 ali Ele tinha que atacar E agora O time dele tem entrada No time dele não tem entrada Eu vou dar o turn aqui Ele não vai ficar, velho A gente já sabe no que ele tá preso Ele vai ficar, velho Não, ele não vai Ele vai Não, eu vou dar o turn Eu vou dar o turn Ele não vai ficar Ele sabe que se ele perder o Heracross É o meu sweep Ele não vai Mano, se Não vai, não vai Ainda posso ir pro Cesar Ainda posso ir pro Cesar Não tem problema Eu ainda posso ir pro Cesar Porque não tem como Mano, o Heracross é a única coisa Que para o 1000 Se ele perder esse Heracross O 1000 sweep, velho Porque não só o 1000 é mais rápido Que a maioria do time E o único que é mais rápido Que é o... O... Como é que fala? O Mega Herodactyl Ele não mata o 1000 nenhuma só Então eu posso dar o U-Turn aqui Sossegado E aí, velho Eu vou entrar com o 1000 de novo Eu vou entrar com o 1000 de novo Vai vir ele de novo, rapaz Vai vir ele de novo Bombiu! Bombiu, rapaz Bombiu Vai ganhar a cura do Leftovers Ele sabe Ele sabe, velho Que dar um Protect Team Dá um Nest Plot de graça Ele não vai fazer isso Nem foda Não vou dar o saco direto Mano, eu acabei de mostrar O Nest Plot, velho Se ele der o Protect Seria um Nest Plot de graça E alguém ia morrer de novo Ele tem que rezar Pra eu dar o outro Nest Plot E ir pro Heracross, velho Por isso que eu tô dando Psych aqui de novo Porque ele não tem entrada Ou ele vai tomar com o Luv Disque Ele não tem entrada, velho Ele não tem entrada Outra coisa que ele pode fazer É tentar enfraquecer o 1000 Com um Tóxico Ou com um... Como é que fala? Vai dar o Scout Ok, ele é com o Scout aí Que aí tem a chance do Burn Fora o dano que dá com o Scout Pegou o Burn Vamos ver se dá o Synchronizer Vai pegar o Synchronizer, ok Burn aí Na Mega Luv Disque Vai cancelar o Last Overs Pelo menos Ahn... Loyalty, Loyalty, Loyalty Deixa eu ver Será que não tirou muita coisa, velho Não tirou muita coisa Ou ele enfraquece Mano, eu vou estourar o Z-Move Eu vou estourar o Z-Move aqui Porque aí eu posso dar o Z-Move com esse 1000 E vamos ver se ela morre É um Z-Move, mas eu não sei se matar Ela aguentou bem o Sike aqui, mano Ela aguentou muito bem o Sike Z-Move, 1000 Putaço Putaço, velho Shared Sike saindo Porque se matar Eu já me livro da Lomomola Matou Nice, 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 nice Sem wish Sem nada, velho Tchau, Lomomola Vai ter que entrar o Heracross novamente Novamente ele O bendito Heracross Tem que ser ele, velho Não pode ser outro Lohetti, Lohetti, Lohetti Vamos ver se vai ser o Heracross mesmo Mas esse 1000 ofensivo dando certo Minha caixão não para, velho Meu Deus do céu Meu Deus Olha só que zagabunda Tá o Heracross Que zagabunda, velho Mano, é que o Mew é mais rápido que o Nidoking É mais rápido que o Among Us Mas ainda dá muito trabalho para os dois, velho Mas se ele prever e tentar acertar o Grampy Bat Agora vai ser tensa Vai ser muito tensa Eu vou ir para o Season Vamos ver para o Season Dessa vez eu vou para o Season Volta o Bombeiro Entra o Zell Ranger Eu troquei primeiro Vamos ver se... Não, ele dá da Rock Slide É, ele previu o... Ele previu o nosso Cobalt Nice, 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 nice A gente vai se curar agora Eu vou dar um Surge Dance aqui Porque não tem porquê não Vamos dar aquele Surge Dance maroto Ele está preso, velho Se ele trocar de golpe a gente já descobre Então vai ter que sair com o Heracross Vai entrar o Among Us Among Us em campo Vou levantar o meu Surge Dance E aí, rapaz Eu vou dar um U-Turn E a gente... É, eu vou... Ganhar Letters e Itaku Sanchei Não vai ter que descobrir agora E eu vou dar um U-Turn, velho Eu vou dar um U-Turn Vou dar um U-Turn Tirar metade da vida do Among Us Volta o Scissor A gente já descobriu que é mais rápido Vou entrar com aquele Mew que já está queimado Se ele tentar dar o Spawn, não vai pegar Lá o Mew Ele vai dar o Spawn mesmo, exatamente E agora eu posso dar outro Psych de graça Black Slud O nosso Burn Praticamente de graça Eu vou dar o Psych mesmo Não tem porquê não dar... É, eu vou dar o Psych Vai matar o Among Us Vai enfraquecer outro Pokémon Tanto faz Tanto faz É você que determina Tanto faz Vai de álcool, gasolina, linha, 1.0 Flex Bombil! Bora, Bombil Bora, Bombil Bombil ou vai matar o Among Us Ou vai matar o Nidoking Ou vai enfraquecer o Heracross Ou o Aerodact Pra mim, tanto faz Tanto faz É você que determina Bora, Bombil Mas esse time do Vitor Mais Tá dando muito certinho, velho Principalmente com esse time do... Contra esse time aí do Loh, mano Tá indo muito bem Tá indo muito bem Eu só usei o Mew, o Scissor e o Crubat Ator agora Os outros três nem entraram em batalha E eu já enfraqueci o Among Us Matei dois Pokémon dele E, velho Tá, tipo, tá muito bom Tá indo muito bem Bora, Bombil Bora, Bombil Ofensivo, rapaz O cara tá pensando muito no que fazer agora O que alguém vai ter que tomar Então o Among Us vai sair Vai entrar o Nidoking O Nidoking Provavelmente... Então, o Nidoking Eu acho que ele morre Ele não é a Nidoking O Nidoking eu duvidaria Que morria Mas o Nidoking O Nidoking morre, velho O Nidoking morre Porque o Nidoking não é Tank, velho Ele é forte Mas ele não é Tank A Nidoking é um pouquinho mais gordinha Eu acho que... Talvez ela aguentaria Porque é um mil ainda, assim Mas no Space Attack Então agora O Perturness Que é o Aerodactyl Eu vou continuar com o mil É porque o meu medo é ele dar o Persult, mano Mas eu não acho que o Persult mata o mil Eu não acho que o Persult mata o mil, velho Não acho Eu posso ir pro Leonardo Mas eu vou ter que tomar o golpe de pedra Ou o golpe voador com o Leonardo Não, quer saber? O mil já fez um trabalho do caramba, velho Embora a Fulte... É Mas contra o Amungus Ajudaria pra caceta E o Leonardo só serve pra lidar com esse bicho Tá, vou pro Leonardo mesmo Porque o outro é o Heracross Ele aguenta o golpe do Heracross ainda Posso dar Scout Burn Tá, não Eu vou sacrificar o mil mesmo Eu vou sacrificar o mil mesmo Vou dar o Sack aqui Vai Mega Aerodactyl Mega Aerodactyl Mega Aerodactyl em campo Vamos dar aquele Sack aqui maroto Vai dar Stone Edge Vai acertar o mil Vamos ver se mata Não mata o Pukki É o mil, velho É o Pupil E o Sack aqui vai tirar Quase metade da vida do Aerodactyl Por muito pouco E a gente vai sobreviver com 4 de vida E vou dar mais um Sack aqui O mil já fez um trabalho muito bom Mas muito bom Mas muito bom Enorme, velho Enorme Ele vai dar Earth Cake só pra não errar mesmo Ok Por que agora, rapaz? Agora Eu posso entrar Não, vou entrar com o Scissor Vou entrar com o Scissor Deixa eu ver É, o Scissor É, o Scissor é o melhor Hum Não, o Scissor ainda é o melhor Porque o Scissor pode dar Swords Dance na frente desse Aerodactyl A gente sabe que a gente não morre pra 2 Stone Edge Que a gente tem bastante defesa Vamos dar aqui o Swords Dance, maroto Tá, vai tirar Vai entrar provavelmente com a Mungus Exatamente O Bendito que entrou Vamos dar aquele Swords Dance É, o Scissor É, o Scissor O Mungus já tá quase cheio Vai, que isso Regenerator quebrado Quebradíssimo 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 Mas dê boa, dê boa Ele vai se curar no Black Sludge E eu vou dar aquele... E o Turn mesmo E o Turn mesmo Por que não It's so hard to be humble Bora, e o Turn Metade da vida da Mungus novamente Eu entro Alguém vai pôr O Spora vai dar o Giga Drain, velho Eu ponho o Leonardo pra dormir? Ou a Caína Porque o Caína toma... Não, a Caína aguenta a porrada, velho Vou pôr o Leonardo pra dormir Vou pôr o Leonardo pra dormir Vou pôr o Leonardo pra dormir Ele vai dar o Spor mesmo Vai pegar Porque ele não tem chance de errar O Leonardo vai dormir Eu vou dar o Double agora Pra alguém que bata Ou no Aerodactyl Ou no Heracross Deixa eu trocar aqui para... Hum, ele mostrou Sporso até agora Eu vou pro Grand Bat de qualquer maneira Eu resisto aos dois Stabs E se ele der Hidden Power Não vai tirar muita coisa Volta Eu saí primeiro É, mas eu sairei primeiro normalmente Eu sou mais rápido mesmo O Mungus vai trocar Vai recuperar a vida Vai ter o Heracross O Heracross é obrigado A dar... Mano, ele é obrigado A dar o Rock Slide Obrigadíssimo, velho Obrigadíssimo E o Mungus vai dar problema Mano, ele é obrigado Eu duvido muito que ele dê outra coisa Vamos voltar aqui Gramp Bat Entrar com o nosso Zell Ranger Rock Slide vai sair Isso mesmo Agora eu vou recuperar a vida E dessa vez, velho Eu vou dar o U-Turn Direto Sem pensar muito Porque eu ganho a iniciativa contra o Mungus Exato O Heracross vai sair Agora eu pego uma kill com o nosso... Com o nosso Volcanion Bora dar aquele U-Turn maroto Entrar com o nosso Volcanion E show me the money Com o Volcanion Ou deixo o Volcanion cheio e... E eu não arrisco a chance de... É verdade, eu vou entrar com o Gramp Bat mesmo Porque o Gramp Bat saiu mais rápido do que esse bicho Porque o Heracross é o Scarf e o Mega Aerodact é mais rápido Então eu vou entrar com o Gramp Bat mesmo E dar o Brave Bird Porque ou o Aerodact vai tomar Ou vai ser o... Ou vai ser o Heracross Ou o Amungus Então qualquer um que tomar tá bom, velho E eu só tinha esse bem de Gramp Bat Aqui eu posso estourar o Brave Bird Vai bater muito forte em todo mundo E não me importa quem O problema é se eu der o Brave Bird no... Não, vai pegar o Amungus Então já era Vou derrubar o Amungus aqui Tchau, Amungus Crítico... Opa, importou pra cacete Pra cacete Agora vai entrar ou o Heracross Ou... O Aerodact Vamos ver qual dos dois Vai entrar o Aerodact primeiro O Aerodact é obrigado a ir a Stone Edge Pra dar um Stone Edge aqui Ou ele vai prever a nossa troca De novo, esse bicho não faz mais nada Vou dar o Brave Bird mesmo Ele vai dar o Stone Edge Vai acertar e vai matar o nosso Crobat Tranquilinho Tranquilinho, mas o nosso Crobat já não fazia mais nada Agora eu posso entrar Com... Hum... Titi-tiri-tiri-tiri-tini Loyalty-loyalty-loyalty Eu vou entrar com o Caesar Eu vou entrar com o Caesar Eu vou entrar com o Caesar E vou dar o Bullet Punch direto Porque não só mata o Aerodact Como já dá um dano no Heracross Exatamente Se ela sobrar o Heracross, velho O Heracross vai ter que se prender num golpe que mate todo mundo O que não vai acontecer Ele é Scarf Ele é Scarf Ele é Scarf, com certeza Eu vou ficar dando o Rust até o... Eu acho que ele vai ter que dar Close Combat Então eu vou dar o Rust aqui até as defesas dele abaixarem pra caramba Aí eu dou o Bullet Punch e finalizo o jogo Porque o Bullet Punch é neutro no Heracross, eu com certeza Quase certeza Deixa eu ver aqui Fight... É efetivo Então eu vou dar o Rust aqui Esperar o Heracross prender num golpe que não mate Close Combat vai ter que ser o golpe, exato Vai dar aí o Close Combat Vai baixar a defesa A gente vai conseguir dar o... O nosso Rust Eu nem preciso me insetar Eu só preciso esperar as defesas dele cair A gente vai ir pra 170 É, vai quase cheio de novo Quase cheio de novo É só... Eu vou esperar ele dar só mais um Close Combat Deixa eu ver 172 eu tô Close Combat Esse foi crítico Esse foi um crítico do caramba Aí eu vou dar o Rust Rust vai voltar... Vai me voltar pra muito alto, velho Muito alto É 112, 120 já Eu acho que a gente sobrevive a 2 Mas dessa vez eu vou atacar Eu vou dar o Bullet Punch Essa vez eu vou dar o Bullet Punch aqui Só pra matar esse Heracross ou deixar ele muito baixo É, vai quase matar, ele vai dar outro Close Combat Se ele matar o Scissor ainda tem o Scar O que não vai acontecer Eu dou outro Bullet Punch Agora que a defesa ele abaixou mais uma vez É um GG Que time, velho Ganhou a primeira do time Que tava muito bem montado, velho Tava bem gostadinho Tava bem legal Apesar que o Mew destruiu muito o comecinho do jogo Mas, Lou Muito obrigado aí Pela batalha Deixa eu só salvar esse replay aqui Antes de finalizar Pessoal, lembrando Por favor, voltem lá no... Ah... No negócio da camiseta Qual meme você quer que vire camiseta Se você compraria ou não Agora sim, replay salve E pessoal, se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos aí com os amiguinhos e leves Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão